Pessoal, a gente tem que lembrar também que o Covid-19 pode não se apresentar somente com os sintomas clássicos, né? De febre, tosse, falta de ar e dor no corpo. Alguns sintomas atípicos, alguns quadros atípicos podem surgir, né? Principalmente no trato gastrointestinal, com vômitos, diarreia, náuseas e epigastralgia, que é dor de estômago. Alguns sintomas cutâneos podem surgir, como urticária, eritema, erupções bolhosas e alguns sintomas inespecíficos também, como hiporexia, que é a diminuição do apetite, adinamia, que é aquela fraqueza muscular e mialgia, que é a dor muscular que se apresenta em muitos casos também. Então, a gente precisa ficar bem atento, porque muitos desses sintomas podem aparecer em outras doenças. Eu falei aqui, por exemplo, o caso da urticária e da mialgia, que é a dor muscular, são duas manifestações muito comuns na dengue e podem acontecer também no Covid-19.